Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a praça de um pensamento Pra nunca mais esquecer Que pensamento é o momento Que nos leva à emoção do pensamento Ou se faz meu coração O mal não O mal não O mal não E o sangue para você chegar Verá que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do mundo Porque eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas, separei no Canadá Subei o Himalaia pra do outro campo Vou a imaginação que vai você viajar Estou sem lençol, um documento Meu passaporte aviso em todo o meu lugar Acorda meu Brasil pro lado Vou te pensar E quando veja o pelo Faz o bom em todo o mundo Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a praça de um pensamento Pra nunca mais esquecer E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do mundo Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subei o Himalaia pra do outro campo Vou a imaginação que vai você viajar Estou sem lençol, um documento Meu passaporte aviso em todo o meu lugar Acorda meu Brasil pro lado Vou te pensar Eu ponho o pesadelo Faz o bom em todo o mundo Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a praça de um pensamento Pra nunca mais esquecer Você vai entender a praça de um pensamento 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 Você vai entender a praça de um pensamento